Obrigada, querida. Você está com quantos meses? Ah, está perto de nascer. O pai deve estar muito orgulhoso. É, eu não sei não. Ah, ele... O que os olhos não veem e o coração não sente. Ah, entendo. Então, você não é casada? Não. Ah, isso é uma pena. Ah, não. Eu prefiro desse jeito. Não quero um homem me dizendo o que fazer. Mas e o bebezinho? Vai ficar tudo bem. Mas o bebê irá queimar. O que foi que a senhora disse? Eu disse que seu maldito bebê irá queimar. Vai para o inferno, senhora. Podemos cuidar disso. O que aconteceu? Todos os bebezinhos irão queimar. Oh, oh.